Como é que se ensina os filhotes a obedecer? A Pandora já é um pouco mais velha. Então, senta. A pequena tá aqui, ó. Senta. Senta. Aí, ó. Ela já tá aprendendo os comandos. A Pandora já aprendeu. Agora aqui, ó. Ela é um pouco impaciente ainda, mas ela já sabe que ela tem que ficar sentada. Então, agora eu vou pegar aqui o pote de ração da Pandora. Eu coloco aqui. Não. 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 Aqui. Senta. Senta. Pronto. Ela não vai lá. Aqui, ó. Eu pego agora o pote dela, né? E coloco aqui. Então, ó. Não. Aqui. Aqui, ó. Senta. 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 Espera. A Pandora. E ela aqui, ó. Ela tem... Não tem dois meses ainda. Mas ela já tá no caminho. Não. Esse é o comando. Não. Não. Senta. 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 Vocês têm que deixá-los bem à vontade. Aí, quando eles se sentirem à vontade, que vocês sabem que já não estão naquela afobação, naquela agonia, aí você manda eles ir comerem. Beleza? Ó. Tá mais tranquila. Pronto. Não. 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 Pronto. Agora pode mandar. Vai. Aí. E a Pandora também. Mas a Pandora é muito afobada. Então ela destrói legal a comida e bem rapidinho. A bebezona aqui já é mais tranquila. Deixa eu ver se eu consigo pegar as duas daqui. Olha aí. Sempre coloca a comida, puxa elas pra trás, fala não e senta. Não. Senta. Não. Senta. Na dúvida, você pode pegar, colocar a mão aqui, nas costinhas dela e forçar e mandar sentar. Senta. Assim. Senta. Aí ela vai ficar sentada. Assim é o comando do senta. Você põe a mão nas costas, na bunda dela ali e baixa. Não vai forçar, né? Pra não machucar. Mas sempre falando senta, senta, senta. Até que eles começam a obedecer e aprenderem. Ok? Então esse é o comando. O comando. Na hora que você for tratar, vai ter os cães obedecerem. Beleza? Então, quem gostou do videozinho, dá um joinha. Deixe seus comentários aí. Se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.